O que vivi ontem não volta mais Todo o passado ficou pra trás Preciso de um renovo Eu quero teu renovo Eu não posso me contentar Apenas em experimentar Só uma parte Tem uma infinidade Todo impedimento, Deus Não existe mais Faz meu coração arder Eu quero muito mais Todo impedimento, Deus Não existe mais Faz meu coração arder Eu quero muito mais Incendeia Já me livrei das cinzas Eu quero de novo O teu novo em mim Incendeia Já me livrei das cinzas Eu quero de novo O teu novo em mim Todo impedimento, Deus Não existe mais Faz meu coração arder Eu quero muito mais Todo impedimento, Deus Não existe mais Não existe mais Não existe mais Faz meu coração arder Eu quero muito mais Incendeia Já me livrei das cinzas E eu quero de novo Eu quero de novo O teu novo em mim Incendeia Já me livrei das cinzas Eu quero de novo O teu novo em mim Um coração humilde Tu não rejeita Um coração arrependido Um coração humilde Tu não rejeita Um coração arrependido Um coração humilde Tu não rejeita Um coração arrependido Um coração humilde Tu não rejeita Tu não rejeita Um coração arrependido Um coração arrependido Incendeia Já me livrei das cinzas Eu quero de novo O teu novo em mim Incendeia Já me livrei das cinzas Eu quero de novo O teu novo em mim E eu quero de novo Eu quero de novo O teu novo em mim Eu quero de novo O teu novo em mim Tchau, tchau.